Música Dos sementes da luta e trabalho Trata flores de pura e de ó E a cidade ao compasso do malho Vai seguindo na marcha tripó São José do Rio Preto Tua marcha, tua fé Vão levando para a glória O perdão de São José Ao viajar que de longe viesse Para ver esta gente viril Vem conosco que vamos pro oeste Destravar os sertões do Brasil São José do Rio Preto Tua marcha, tua fé Vão levando para a glória O perdão de São José Pela pátria, marchar e alegria Todo século vela por nós É tão grande o fervor de luz É tão grande o fervor de luz Que o Brasil pode ouvir nossa voz São José do Rio Preto Tua marcha, tua fé Vão levando para a glória O perdão de São José Tua marcha, tua fé Tua marcha, tua fé Obrigado.